Queridos amigos e irmãos, estamos lendo, refletindo sobre a exortação apostólica à alegria do Evangelho do Papa Francisco. E ao falar da catequese, o Papa afirma que é bom que toda a catequese preste uma especial atenção ao caminho da beleza. Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de acumular a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda mesmo no meio das provações. E nesta perspectiva, todas as expressões de verdadeira beleza podem ser reconhecidas como um caminho que ajuda a encontrar-se com o Senhor Jesus. Nós precisamos recuperar a estima da beleza para poder chegar ao coração do homem e fazer resplandecer nele a verdade e a bondade do ressuscitado. Se nós, como diz Santo Agostinho, não amamos senão o que é belo, o filho feito homem, revelação da beleza infinita, é sumamente amável e atrai-nos para si com laços de amor. Por isso, torna-se necessário que a formação no caminho da beleza esteja inserida na transmissão da fé. O Papa diz que é desejável que cada igreja particular incentive o uso das artes na sua obra evangelizadora, em continuidade com a riqueza do passado, mas também na vastidão das suas múltiplas expressões atuais, a fim de transmitir a fé numa nova linguagem parabólica. É preciso, diz o Papa, ter a coragem de encontrar os novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da palavra, as diversas formas de beleza que se manifestam em diferentes âmbitos culturais, incluindo aquelas modalidades não convencionais de beleza, que podem ser pouco significativas para os evangelizadores, mas tornam-se particularmente atraentes para os outros. A catequese, continua o Papa, convida a crescer na fidelidade ao estilo de vida do Evangelho, indicando sempre o bem desejável, a proposta de vida, de imaturidade, de realização, de fecundidade, sob cuja luz se pode entender a nossa denúncia dos males que a podem obscurecer. A nós, pastores, evangelizadores e catequistas, o Papa lembra que não devemos ser peritos em diagnósticos apocalípticos ou juízes sombrios que se comprasem em detectar qualquer perigo e desvio, mas devemos ser mensageiros alegres de propostas altas. Devemos ser guardiões do bem e da beleza que resplandecem numa vida fiel ao Evangelho. Numa civilização como a nossa, ferida pelo anonimato e parece até obcecada com os detalhes da vida alheia, descaradamente doente de imórbida curiosidade, a Igreja, diz o Papa, tem necessidade de um olhar solidário para contemplar, como ver-se e parar diante do outro, tantas vezes quantas forem necessárias. Neste mundo, nós, ministros ordenados e também os outros agentes de pastoral, podemos tornar presente a fragrância da presença solidária de Jesus em o seu olhar pessoal. A Igreja deve iniciar seus membros, sacerdotes, religiosos e leigos, nesta arte do acompanhamento, para que todos aprendam a descalzar sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro. Devemos dar ao nosso caminhar o ritmo salutar da proximidade, com um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas que ao mesmo tempo cure, liberte e anime a amadurecer na vida cristã. Embora possa soar óbvio, o acompanhamento espiritual deve conduzir cada vez mais para Deus, em quem podemos alcançar a verdadeira liberdade. Alguns criam-se livres quando caminham à margem de Deus, sem se dar conta que ficam, podemos dizer, como que órfãos, desamparados, sem um lar para onde sempre possam voltar. Deixam de ser peregrinos para se transformarem em errantes, que giram indefinidamente ao redor de si mesmos, sem chegar a lado nenhum. O acompanhamento seria contraproducente caso se tornasse uma espécie de terapia que incentiva esta reclusão das pessoas na sua imanência e deixe de ser uma peregrinação com Cristo para o Pai. Hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que conheçam, a partir da sua experiência e acompanhamento, o modo de proceder onde reine a prudência, a capacidade de compreensão, a arte de esperar, a docilidade ao espírito, para, no meio de todos, defender as ovelhas a nós confiadas, defender esta ovelha dos lobos que tentam desgarrar o rebanho. E nós precisamos nos exercitar na arte de escutar, que é mais do que ouvir. Escutar, na comunicação com o outro, é a capacidade do coração que torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual. Escutar ajuda-nos a individuar o gesto e a palavra oportunos que nos desinstalam daquela cômoda condição de espectadores. Só a partir desta escuta respeitosa e compassiva é que se pode encontrar os caminhos para um crescimento genuíno, despertar o desejo do ideal cristão, o anseio de corresponder plenamente ao amor de Deus e este anseio de desenvolver o melhor de quanto Deus semeou na nossa própria vida. Mas sempre com a paciência de quem está ciente daquilo que, dizia já Santo Tomás de Aquino, alguém pode ter a graça e a caridade, mas não praticar bem nenhuma das virtudes por causa de algumas inclinações contrárias que persistem na sua vida. Em outras palavras, as virtudes organizam-se sempre e necessariamente através de hábitos, embora os condicionamentos possam dificultar as operações desses hábitos virtuosos. Por isso, faz falta uma pedagogia que introduza a pessoa passo a passo até chegar à plena apropriação do mistério. Para se chegar a um estado de maturidade, isto é, para que as pessoas sejam capazes de decisões verdadeiramente livres e responsáveis, é preciso dar tempo ao tempo com uma paciência imensa, pois o tempo é o mensageiro de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.